E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne e de volta com Black Ops 3, dessa vez pra gente virar o Prestige 10, finalmente. Depois de terminar o 10 só vai faltar mais um para o Master. E finalmente, demorou pra cacete, né? Vou procurar aqui, falta um cocôzinho, assim, cocôzinho de Birdy Baby pra gente chegar. Então vou jogar um mata-mata aqui com vocês, vamos ver se acha, né? Espero que ache. Ih, rapaz, Combine, delícia, Combine. Já pra terminar o capeta fica falando ali, mano. Pô, por favor, desliga o headset. É você ou é você? O Júnior Skibu, não sei se dá conta. É, esse Júnior viadão aqui, para de falar, véi. Tá entendendo qual é esses caras? Tem headset, por que a gente tem que ficar falando? Quando em headset, é a primeira vez que vocês estão vendo eu em vídeo com o Facecam aqui com o headset. Eu sei que minha cabeça é meio grande e ele também é meio grande e fica meio bordoado, assim. Não sei, mas espero que vocês gostem e bora lá, bora lá. Vai, mano, eu não vou ficar inspirando essa merda. Assim que entrar eu volto pra vocês. Bom, galera, eu só queria avisar que nesse vídeo eu tô testando a minha placa de captura. Ah, é o gato que eu já fiz o unboxing. Se você não viu, volta aí no canal ou clica no card. E eu quero saber a opinião de vocês. O que acha da qualidade da imagem, som, tudo bonitinho? Me digam aí que é o primeiro vídeo mesmo que eu tô testando, assim, gravar com o áudio conectado diretamente nela. E bora lá, então. Porque eu tô testando aquele bagulho de o áudio... Quando você fala, o áudio do jogo abaixa automaticamente. Uh, já tem um viado lá, já. Nossa, não, cara, traz! Uh! Então, quando eu falo, o áudio do jogo abaixa automaticamente. E não sei se isso vai ser tão bom quanto na edição eu abaixar. É legal ele ficar subindo e aumentando automático, mas não sei como que vai tá a altura. Nossa, tá susto, viadão! Ó, lá em cima o viado. Cadê? Tinha um cara aqui? Fugiu, né? Não consegue, né? Merda! Ah, esse mapa é uma delícia, mano. Saudade de jogar Combine. Saudade de jogar Kakuda. Eu tava jogando... Ah, viadão! Tá jogando mais com a Shiva por causa do RTG. Na verdade, eu tô nem jogando COD direito por causa do Mortal Kombat. O cara usando ali calor ali, velho. Ah, filha da puta! Demora nem mais pra essa stun explodir, velho. Ah, não, 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 não. Ah, avante inimigo não, velho. Cadê? Ih, eu tô sem engenheiro. Cadê o Vant? O cara ali dentro. Cadê a porcaria do Vant? Ah lá. Eu tirei o engenheiro por causa do consciência. Morre, diabo! Eu tirei o engenheiro por causa do consciência e agora eu me fodo pra achar os Vants. Um dos perks que eu gosto pra cacete é o engenheiro, velho. Ah, dois não! Ah, tava mirandinho da direita porque eu sabia que ele tava lá, apareceu o da esquerda. Porra, assim não dá, velho. Seu merdão. Trouxa. Ah, o cara tinha acabado de ativar a foice. Babacão. Idiota. Não, não, não. Cara em cima. O cara atrás aqui também. Puta, tem cara em todo lugar. Não, não. Desenrosca. Ô, teammate babaca. Quer me foder, né? Porra, cadê em todo lugar? Caramba, tem nem em todo lugar. Ah, o cara usou o Raider? Como assim, velho? Isso aqui é carpacked. Não é possível. Ah, tem um cara 14 e 13 lá. Deixa eu foder. Ah, me foder pra destruir esse Raider agora, hein, velho. Cadê, cadê, cadê o Raider? Cadê o Raider? Cadê? Ó, tá aqui. Trava a mira. Diabo. Ô, Black Cell bugou. Já destruiu já. Boa. Bom, vambora agora. Destruiu o Raider. Ah, não. Demora. Nossa, que demora pra ativar esse fogo. Porra, se eu tivesse ativado antes, já saía afogando todo mundo lá. Caralho, que mira torta, velho. Nossa. Começou, começou, cagado. Ah, velho. No respawn. Ah, mano, esse respawn desse jogo é muito suado, velho. O cara já nasce aqui com o cara na minha... Cara já matando eu. Ah, olha os caras tirando tantos corestreak, velho. Aonde? Puta, se eu não destruí esse espectro, eu vou me ferrar. Não vai dar pra avançar, não. Porra! O espectro lá de ladinho nem era pra me mirar. Espectro de viado. Ah, beleza. Bateu na pedra o tiro. Beleza. Beleza, certinho. Ah, aí, ó. Começou a cagar na merda já o jogo. Tô mais perdido que o Batman. O que é isso, merdoso? Oh, daí tira no seu joelho. Ela precisa estar caído já, velho. Ah, essa merda me mirando já, ó. Mais um ele cai, mais um ele cai. Boa. Ah! Desperdício de fogo. Ah, mano. Já caguei na bosta desse jogo, já. Deixa eu ferrar. Tô uma raiva ali, velho. Não consigo destruir aquela... Era aquela raiva desgraçada. Ah, meu time também é só bostão no time, né? O cara 5, 19, 3, 15, 1, 7. Não é à toa que estamos perdendo. Quando eu começo a fazer minha parte, o time vem merdar? O cara traz. O cara... Outro hater, outro espectro. Ah, vai tomar no rabo. Eu não vou ficar destruindo merda nenhuma, não. Se foda. Eu já perdi mesmo? O time já cagou inteiro aí, ó. Puta que pariu. 5, 21, 3, 16. Assim não dá, velho. Não adianta falar. Ah, se você jogar bem, não importa se o time é ruim. Nada a ver. Se o time não ajuda, o cara morre mais toda hora. Deixa os caras ficar flanqueando a gente toda hora. Não tem condições, velho. Não tem condições. Ah, acho que nunca joguei um time tão ruim assim, né? Nesse code. Principalmente porque eu tô nele, né? Fiquei... Eu, 10, 18 também. Vamos lá ver se a gente chegou. Certeza que chegou. Yeah! Yeah! Então vamos sair dessa sala aqui. E vou dar o Prestige. Aqui. Eu sei que o símbolo do Prestige 10 é muito foda. Olha esse símbolo, velho. Eu acho que é o meu favorito de todos. É esse aqui, mano. Olha que coisa linda. Nossa! Esse Kalen Card, velho. Puta vida! Vamos inserir o Prestige 10. Yeah! Agora fodeu. Vai começar tudo de novo. Espero que logo venha um double XP bonito. Eu não sei o que desbloquear permanentemente. Eu vou pensar... Não sei. Talvez... Ah... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô... Ah! Desfei toda a minha classe da Shiva. Se ferrar, velho. Eu tenho que criar uma classe da Shiva de novo. Não dá pra liberar a Tetman, né? Então não sei. Eu vou ver o que eu libero aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa aquele like e o favorito. Se não for pedir muito. Deixa o comentário aí pra gente trocar aquela ideia. De sempre foi mal por ter jogado mal. Mas também ninguém ajudou. Aí virou uma bosta. Mas espero que tenha se divertido pelo menos um pouco. Se você deu uma risadinha aí, deixa aquele like. E se não tá inscrito, inscreva-se. Vídeos novos todos os dias. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.